Cortes da live, não teve introdução Alexandre Mária Galofrito apresenta Esse é o Majin Bu falando Não, Majin Bu não, aquele bairro de Galofrito, já tinha esquecido o nome do cara Galofrito apresenta Os três porquinhos Vamos lá Era uma vez os três porquinhos O Bob, o Walt Disney e o Pedrinho O Bob é chegado no cigarrinho do capeta Sua casa é de talha e passa o dia na trompeta O Walt Disney é papo Tá Ai caraca, já começou a mudar Pelado tem um barraco de madeira Graças ao moço a família até o trampo a vida inteira O Pedrinho é diferente, designer de interiores Sua casa é de tijolo e limpa a bunda com flores Café ainda no bem, a terra ainda é normal Mas eles devem granar do pó Pro lobo mau, lono do ponteiro, rei da boca de fumo Como é chapéuzinho e seu primeiro nome é Bruno Bruno é o caralho, meu nome é Lobo Bo Me chama assim de novo e vai beijar o meu Bo O Lobo foi cobrar o Bob na casa de palheiro Chegando e exclamou Abra aí seu maconheiro O Bob não abriu porque tava chapadão O Lobo ficou puto e sacou seu três oitão Eita Bob pegou sua magrela e fugiu pro Val Disney Chegando ele gritou Oh, quase me mexei Depois de contar tudo o Val ficou preocupado Ele também temia o lobo, só ser jeitinho a roubar Chegou de Citroën, o MC Lobo mau O Asmatia rebolando, a criançada paga pau Quando eu crescer, quero ser que nem você Tomei as minitinhas e pegar o DST Abre esse barraco, tem uma K47 Se liga aí porquinho, bota o bacon no belete Os toquinhos foram correndo pra casado e bom viado Parem aí, a primeira eu tirei o sapato Esse daí gosta de paçoca, esse gosta Tá do lobo mau, o Pedrinho se tremeu Ele também devia os gogoboys que ele comeu Vem resolver essa cagada aqui na casa do Pedrinho Ao falar isso, Gleito espirrou no seu focinho O lobo mau ficou inchado, era alérgico à lavanda Ele morreu no SUS, porque a fila não anda Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau Vem e pega do meu pau, no meu pau, no meu pau, no meu pau Caraca, que merda foi essa, mano? Caraca, mané Nossa Pode zerar assim rápido esse aqui, bicho Na moral Caraca, mané Nossa Ah, tá bom, tá bom, tá bom Gostei, 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 gostei Vou deixar meu like aqui pro cara aqui, minha inscrição Cara, e é isso, mano Esse daí foi um dos vídeos doados aí da Twitch, tá? Inclusive eu tô com o pessoal aqui agora E é isso, né? Eu curti, é meio que uma versão adulta, por assim dizer, né? Dos três porquinhos Quem não conhece os três porquinhos, né? Enfim, mas essa daqui é a versão adult swim deles, né? Enfim, muito bom, muito bom Bom, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Tamo junto, gente Brigadão, até a próxima E valeu Que a dó é engolir Os haters de críticos Sem dó nem piedade O tubarão do ódio não vai me parar Eu vou nadar contra a maré Até chegar lá As palavras ruins eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio não vai me derrubar